Olha aí ó, tudo é benção mano, tudo é benção, isso daqui é melhor do que um gafanhoto, como profeta né, de Deus né, foi, vai, foi para o deserto né, quando chegou lá ele comia mel silvestre né, bom, mas também comia gafanhoto, Eita, esse Deus é bom, maravilhoso, olha a cabeça ali meu irmão, ó, está estivado aqui, como diz o caboclo, ó, aqui ó, né, as galinhas que estão por aqui mesmo, Olha, tudo é benção, tudo isso é Deus que faz, ninguém precisa muito de político não, a presença mesmo é de Deus na nossa vida, olha aqui como está aqui, Aqui tem vinte mano, ó, Olha os caras aí ó, pinto, pinta, tudo é benção,